Fala meus irmãos, Deus abençoe. Como prometido eu falei sobre o Rolirix no sistema iOS e agora eu vou explicar como você colocar para funcionar no sistema Android, no seu Android, no seu Samsung, Motorola, enfim. Então basicamente você vai conectar aqui ó. Primeiro você vai baixar com certeza o Rolirix. Eu não fiz a captura de tela porque é um vídeo bem rápido, então você vai procurar o aplicativo Rolirix, você vai instalar ele, então vou estar abrindo aqui no meu celular Android, certo? Com a tela do meu Rolirix aberto que vai nos ajudar aqui, no primeiro acesso vai aparecer isso aqui ó, certo? E nós vamos estar clicando aqui em cima nessas três barrinhas, aonde nós vamos acessar as configurações dele. Quase caiu o cadastrar configurações. Clique em configurações e vai aparecer aqui, deixa eu cadastrar dispositivo no PC. A gente vai fazer isso, tá? Vamos cadastrar esse celular aqui para fazer o controle lá no nosso Rolirix. Então eu vou clicar em cadastrar dispositivo, mas antes deixa eu mostrar para vocês aqui o que nós vamos fazer lá no Rolirix. Vamos lá para a tela do Rolirix. Lá no Rolirix eu vou clicar em arquivo, arquivo, configurações, certo? E aqui já no geral, na primeira abinha do Rolirix, nós vamos clicar em gerenciar acesso sem utilizar senha. Nós vamos estar cadastrando o nosso dispositivo Android, tá? Vou clicar aqui e note que ele abriu essa janelinha para mim aqui, aonde é a janela de permissões, aplicativo no celular. Então, olha só. Lembra que eu falei no sistema iOS que seria somente para sistema Android? Ainda não tem essa essa parceria, digamos, com o sistema iOS? Então, ele é disponível somente para Android. No iOS nós temos que colocar o IP. se você tem um iPhone e quer cadastrar o seu Rolirix no iPhone, assista o outro vídeo, eu vou deixar aí no card para vocês. Então, aqui nós vamos adicionar e vai liberar esse QR Code aqui. Aqui, aqui. Esse QR Code. Então, lembrando, nós vamos lá, deixou aqui, ó, cadastrar dispositivo no PC. Vou clicar ali e vai ter, ó, aqui, ó, vai abrir um leitor de QR Code, onde nós vamos colocar na tela do computador. Então, eu vou ler aqui. Já li aqui. Vamos ver se ele vai cadastrar aqui para mim. Cadê você? Não cadastrar. Aqui. User Name. É isso daí mesmo. Eu vou colocar meu nome aqui, ó, Ednei. Olha só. Aí, feito essa leitura, eu vou fazer as liberações, tá? Então, digamos que se eu for o administrador, normalmente vai ser o administrador, eu vou estar liberando tudo, né? Vou liberar anúncios, letras, áudio, vídeo, imagem, painel de comunicação, apresentador, enviar arquivo ao PC. Então, eu vou estar liberando tudo. Nos três pontinhos no final, eu posso remover esse usuário. Então, olha só. Já está cadastrado, né? Posso fechar aqui. Eu creio que já posso fechar. Vou dar um OK. E agora eu vou voltar aqui no meu celular para ver se eu consigo já alguma coisa. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu entrar. Enviar arquivo ao PC. Olha só que legal. Eu vou fazer um vídeo bem detalhado para vocês sobre receber também aqui no monitor. Mas já adiantando, você tem a opção... Deixa eu voltar aqui para vocês. Nas configurações, nós temos a opção aqui, ó. Receber transmissão. Se eu clicar aqui... Olha só. Aparece também para nós configurar a nossa tela de retorno. O que eu fiz no iOS. Então, eu vou colocar HTML1 aqui, ó. E ele virou também o meu monitor. Vou dar dois cliques numa letra. Olha só. A cifra! Muito bom. Deixa eu colocar lá. Olha só. Está aparecendo na minha projeção. O Windows normal, mas no meu monitor de retorno, que é o meu celular, meu Android. Sem fio, ó. Está sem fio, gente. Está no Wi-Fi. Deixa eu trocar a letra aqui, ó. Vamos ver se vai ser tempo real. Olha aí, ó. Olha aí. No celular foi mais rápido que na projeção. Isso é incrível, tá? Muito bom, tá? Então, ele tem o controle acesso. Não precisa nem provar mais nada. É liberado o meu Android aqui para controlar o Rolirix. E também serve de monitor de retorno. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. A conexão é simples. É para ser um vídeo fácil de entender, sem enrolação. Então, espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu, deixe seu comentário. Não se esquece, por favor, de se inscrever aqui, ó. Se inscreva no canal. Muito obrigado a você que já é inscrito. Deixe seu like nesse vídeo. E seja membro desse canal para que você comente e seja respondido imediatamente. Claro que não vai ser sempre assim. Mas o Irmão da Live agora tem um clube de canais onde nós damos mentoria, né? Se você quer mentoria para fazer transmissão ao vivo, para fazer projeção de alta performance aí na sua igreja. Então, nós temos mentoria. E também temos aqueles planos simples para que você tenha prioridade nas respostas, nas suas dúvidas diárias aí de projeção. Nós sabemos que é difícil, que é um programa um pouquinho complicado. Às vezes, quando a gente quer fazer alguma coisa, testar alguma coisa, a gente ajuda muita igreja que está começando. Então, essa é a ideia do canal Irmão da Live. É ajudar principalmente os irmãos aí. que as igrejas que talvez não tenham uma condição financeira boa e está começando. As igrejas que estão precisando de pessoas, de voluntários para ajudar. E que as pessoas que começam, às vezes, não entendem nada. Então, vão para o YouTube para pedir ajuda e acabem encontrando o nosso canal. Espero que tenha ajudado. Muito obrigado. Deus abençoe, tá? Obrigado.